Eu tinha abogado de corte, eu tinha abogado reiteiro, eu tinha um campo alubão e um abundante celeiro. Eu era muito respeitado, eu fui campeão de rodeio e por todas as manhãs, queria ouvir os meus conselhos, por causa de um par de outros, azuis claros quando voou. Eu disse, meu pai, vou-me embora, eu vou procurar, sem ela eu não posso ficar. Andei lá falando com a morte, por esse mundo a vagar, eu não quero amigo da sorte. Fui companheiro no plazário, então me tornei um vagabundo, a dor, a fome chegou, comi mal trapinho, virei mundo, o pão que o diabo amassou. Depois de muitas almoças, encontrei-me com ela e o pão. Sabe-me com ela e o pão. Ao longe do lado da porta, a vergonha e a solidão, sem saber se eu seria bem-vindo, por meus pais e também meus irmãos. Ao longe avistei minha casa, bateu forte meu coração, o pranto escorreu em meu rosto, molhando a poeira do chão, meus pais com seus danços a ver, disse meu filho Valdor.